Especial Festa Junina de Votorantim, um oferecimento, arte com fibra, vinho santo expedito, GP som e luz, livraria pedagógica e mega model Sorocaba. O frio deu uma trégua e muita gente foi conferir as atrações de mais um fim de semana da centésima primeira Festa Junina Beneficiente de Votorantim, a maior do estado de São Paulo. Na sexta-feira teve pagode com Sorriso Maroto, sábado Pedro, Paulo e Alec subiram no palco, e domingo foi a vez dos irmãos Henrique e Juliano animarem o público. O estande da TV Regional também movimentou o evento. As crianças se encantaram com a simpática maçã verde, uma parceria entre TVR e Oba Hortifruti, teve ainda balão, maquiagem infantil, penteado e entrega de brindes. Se você não veio ainda dá tempo, a Festa Junina vai até 26 de junho. Especial Festa Junina de Votorantim, um oferecimento, arte com fibra, vinho santo expedito, GP som e luz, livraria pedagógica e mega model Sorocaba.